Onde o céu será o perto, onde o céu O tom nos caindo seco no solo da minha mão Chegando e minha cabeça na borda do escorão A curada não me toca e o medo na solidão O veneno do meu companheiro desatar o cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor Música Já são três anos de tradição aqui na cidade de Bacabal O São João da escola Maria Casemiro Soares O miocão como é mais conhecido Aqui ao meu lado está o diretor da escola O professor Luiz Antônio Professor, mesmo com as dificuldades que a escola vem passando Mas o São João 2017 não ficou de fora aqui do colégio Não é isso professor? É, como você falou é o terceiro ano Já é uma tradição aqui E é um projeto nosso É um projeto dos alunos É um projeto cultural Então a gente não mede esforço para que ele se realize Então é o esforço de todos E a gente sempre conseguiu fazer com grande êxito E aí professor, o que o senhor tem a falar para aquelas pessoas Que tiveram empenhado na organização e na preparação desse grandioso evento? É, a gente só tem a agradecer Porque é um momento que a gente precisa da união de todos Grêmio, a gente tem um Grêmio organizado A gente tem uma equipe de coordenação organizada A gente tem uma URI que está organizada e apoiando as escolas Então quando tudo se encaixa Então a coisa dá certo Com certeza, através dos projetos Arraial, Hatspan, Sarau Literário Projetos que a gente vem desenvolvendo A gente tem que descobrir talentos Então a banda Vicha é um talento nosso O Boi, estrela do Casimiro É algo que está crescendo cada ano mais E a gente só espera que no próximo ano seja ainda melhor Agora por que esse nome, professor? Pode revelar o segredo para o telespectador da TV Difusora? Bom, na verdade a gente tem uma equipe que cuida dessa parte Então ela é pensada, repensada A gente já fez também pesquisa entre os alunos E chegamos a esse nome Que é um nome que se encaixa também na nossa cidade Realmente foi uma participação especial De todos os professores, da direção De toda a equipe da coordenação Professores, alunos também Que nos ajudaram bastante Quer dizer, o empenho de toda a escola De todos os servidores que nos acompanharam Para ajudar aqui nessa decoração Por isso foi feito com muito carinho E nós estamos aqui nesse momento de braços abertos Para receber todos vocês, todos os convidados Agradecer a presença de todos vocês Para fazer esse evento lindo e maravilhoso Que acontece todos os anos aqui no Maria Casimeiro É um momento muito importante Porque é um momento que a gente representa Todos os alunos do Grêmio Estudantil E é uma hora que a gente faz uma união Com todas as classes sociais Quais são essas classes sociais? A gente sabe que toda escola Tem aqueles alunos que não tem condições Então a gente faz todos esses projetos Que possam envolver todos os alunos De modo geral na escola Eu também queria agradecer o apoio Do vereador Coronel Egide Que está dando um apoio para a gente E é isso Esse é um evento diferenciado A gente envolve todos os alunos de modo geral Tanto os da noite Que são do interior Que participam também Os da manhã, da tarde São da cidade É um evento De modo geral Que a gente engloba todos os alunos A quadrilha tem andado em todos os arraiais E hoje é o dia do colégio Mais conhecido como Minhocão Maria Cassimira Soares E a gente agradece A direção escolar pelos convites A participação dos componentes Que até aqui tem nos ajudado E aí a gente vem incentivando a cultura Nessas apresentações E é assim que faz A quadrilha Paixão Nordestina Está em todo lugar E aí estamos à disposição sempre E a gente agradece Pelas escolas, pelos convites E aí estamos à disposição Pelas escolas, pelos convites E aí estamos à disposição Agora está